Tchik, assiste o canal do meu irmão, seja bem-vindo mais em vídeo Só que hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque na ele que vai começar sou eu Então, já são quase 8 horas da manhã Eu estou indo agora para o meu áudio, uma música do meu estado de ouvir Então, o que eu planejei? Eu vou fazer uma trollagem com ele Eu vou chegar, eu vou acordar ele, assim, da maneira que ele nunca vai esquecer Eu vou acordar batendo panela, assim Eu vou bater no panela e começar a gritar, começar a gritar Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.